No último dia da campanha, a movimentação de pessoas triplicou neste posto de saúde de São Luís. Foram mais de 200 atendidas em um só dia. Sempre assim, o finalzinho é bem complicado para nós e a gente até agradece que eles tragam as crianças. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começou no dia 8 de novembro, com término para o dia 28 do mesmo mês, mas foi prorrogada. Mesmo assim, muitos pais deixaram para a última hora. A gente deixou o mês como por último dia, mas para prevenir, tem que prevenir esses tipos de doença, porque depois assim a gente vai correr para o hospital e é bem complicado. David Souza, de 3 anos de idade, veio com o pai Jerônimo e a mãe Deurilene receber as vacinas. Tem que levar meu filho, prevenir contra a paralisia e mais outras coisas aí, enquanto é pequeno, porque depois que acontecer, tem mais jeito, né? No último dia, devido a um evento, nós vamos ter, viaja, e eu estou chegando agora, chegando de viagem, fazer a vacina agora no tempo certo. Para este ano, a meta de vacinação contra a polio foi de 562.702 crianças e contra o sarampo foi de 504.857 em todo o estado do Maranhão. Todos os municípios devem alcançar a meta em todas as faixas etárias. Os pais que não levaram as crianças aos postos de saúde durante a campanha ainda poderão imunizá-las. As doses das vacinas ficarão disponíveis nas unidades básicas de saúde para atualização do cartão de vacinação.